Você sonhou com milho? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com milho. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Essa noite sonhei no meio de um milharal catando milho. Junto com um rapaz que no sonho eu não conhecia. Mas o milho era muito bonito. Então, um sonho como esse, sonhar que está no milharal é positivo, mas todos os detalhes precisam ser levados em consideração para que possamos extrair benefício de um sonho com milharal. Bom, nós vamos analisar esse sonho a partir da metodologia que eu chamo do quadro seguinte, onde o narrador anexa por conta própria a cena que viria a seguir ali do ponto em que termina a narrativa do sonhador. Então, o sonhador está colhendo milho muito bonito acompanhado de alguém. É importante entender que ninguém vence sozinho. Todo trabalho precisa ser feito em grupo, em equipe ou com pelo menos mais alguma pessoa. Então, por que você viu que essa pessoa era um desconhecido lá? Você não conheceu. Porque é isso que está faltando para você, reconhecer. Reconhecer que você precisa de outras pessoas. Você está num contexto próspero, onde a riqueza está para você também. Você está num meio onde todas as possibilidades de enriquecimento existem. Tudo que tem de bom para outros tem para você também. Se você não está numa boa situação, mas você vai ficar, porque as coisas vão melhorar muito. Se você está desempregado, esse sonho representa emprego. Se você não está conseguindo vender, isso representa que as vendas vão aumentar, vão melhorar muito. Mas você precisa manter-se na gratidão e reconhecer que não pode fazer as coisas sozinho. Você também não pode ser arrogante. Você precisa reconhecer as suas falhas, os seus erros, porque é assim que se cresce. É assim que se alcança o desenvolvimento e a verdadeira prosperidade. Aliás, a prosperidade dharma, como eu chamo no livro que eu escrevi. Escrevi um livro chamado A Carta Perfeita, e ali eu falo da prosperidade dharma. A prosperidade dharma é aquela que torna você uma pessoa rica e bem-sucedida, sem acrescentar dívida cósmica. Bom, o milho era bonito, então ele era de boa qualidade. Quem sonha com milho está recebendo prestígio na vida desperta. Prestígio e reconhecimento por suas aptidões. Mas é o alerta que você não deixe de entender, não deixe de reconhecer também a alguém aí que venha fazer parte da sua vida. Para puxar você para cima, para frente, para a riqueza. Se você sonhou que estava no milharal, se o milho era de boa qualidade, alegre-se, porque o futuro será promissor. Você terá oportunidades de crescimento. Mas não representa, não assegura que você será próspero. Vai depender da forma como você vai atuar. Agora, se você atuar no sentido egoísta, não querendo reconhecer que precisa de outras pessoas para prosperar, então tudo pode se tornar muito difícil e complicado para você. Então essa é a mensagem do seu sonho. Reconheça a parte de terceiros naquilo que está acontecendo de bom na sua vida. Entenda que a prosperidade se consegue em grupo, em conjunto, tá? E daí as coisas serão facilitadas para você também. E as portas se abrirão cada vez mais, porque reconhecimento e humildade é um gesto positivo. Quando nós tomamos atitudes positivas, nós somos envoltos por um magnetismo positivo, atraindo mais do mesmo. Uma coisa boa sempre atrai outra. E quando nós somos arrogantes, nós estamos elencados numa frequência negativa. Envoltos por um magnetismo negativo, atraindo mais do mesmo, tá? Então, cuide. Saiba se manter na frequência positiva. É o que diz o seu sonho. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Prezado internauta, mesmo que eu não consiga responder um comentário seu, alegre-se mesmo assim, porque ao frequentar o meu canal para obter informações, você ressona com tudo que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Voltando ao milharal, Está tudo bem, você está trabalhando, você está colhendo o fruto do seu trabalho, porque você está pegando os milhos ali, catando. Então, você está recebendo o retorno pela sua atuação profissional e mercantil. Mas, o que não está acontecendo nesse sonho é empatia, é simpatia. Você não sabe quem é que está catando milho com você. Não pode, você precisa ter um interesse pelo seu entorno. Na desinformação, você corre o risco de não conseguir, ali, se alocar no caminho da prosperidade, devidamente. Porque, como eu já falei, sozinho ninguém consegue nada, isso não existe. Quem vence, vence porque alguém ajudou, alguém partilhou as benesses. Alguém estendeu a mão para aquela pessoa que cresceu. E você quer crescimento, você tem ambições. Então, é isso que está faltando de sua parte, tão somente. Mais empatia pelos demais do seu entorno. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.